Bom, vamos falar mais um pouquinho do rubro negro, porque venceu de virada ontem jogando no Paraguai, vitória por 2x1 diante do Libertar, e a nossa equipe esteve lá em Assunção no Paraguai, está, na verdade, eles voltam hoje, e a gente volta agora ao Paraguai, pro Alexandre Senechal trazer pra gente todas as informações desta vitória do Furacão na Libertadores. Com você, Alê. Voltando aqui no Bate Pronto pra falar mais do Atlético, agora trazer os personagens da partida de ontem. Primeiro, vamos ouvir o técnico Paulo Turra. Ele falou sobre esse jogo contra o Libertar, avaliou a estratégia que ele utilizou, e relembrou que o Libertar é um rival agora mais frequente na Libertadores da América. Ano passado foram quatro confrontos na história, agora com o jogo de ontem. São sete, e o Furacão venceu cinco, empatou um, e perdeu um confronto contra o Libertar na história da Libertadores da América. Vamos ouvir a avaliação do técnico Paulo Turra sobre o jogo. Uma vitória grandiosa, né? Dentro do que nós planejamos pro jogo, fomos buscar um resultado contra uma equipe tradicionalíssima dentro dessa Copa Libertadores. Uma equipe que tem, que está junta há quatro anos, que está uma base contra o seu treinador há quatro anos, e que é, nos últimos anos, a nossa rival, vem jogando direto com a gente. E é mérito dos jogadores, mérito dos que iniciaram, mérito dos que entraram no intervalo, entraram no segundo tempo. Jogamos com raça, jogamos com determinação, dentro um modelo no primeiro tempo, outro modelo no segundo tempo, e isso é prova que o Atlético, independente, como eu sempre falo, independente do modelo, tem jogadores com qualidade, cumprem, e fomos merecedores. O Paulo Turra também fez um agradecimento a todo o elenco, disse que é um treinador jovem e que está evoluindo, mas que também acredita que está ajudando seus atletas, e também falou sobre a pressão e vira no cargo. Apesar de ter apenas três derrotas e 25 partidas, como treinador efetivo do Atlético em 2023, o Paulo Turra sabe que tem sofrido com pressões, sabe que internamente e externamente a torcida também tem criticado o trabalho, então ele falou sobre essa pressão que ele vem sofrendo nesses últimos dias. Meu sentimento de gratidão por eu ser o treinador de um grupo de atletas como o Atlético tem hoje. É um sentimento de felicidade, é um sentimento de evolução, eu como um treinador jovem ainda, estou aprendendo muito no dia a dia com esse grupo de jogadores, e tenho certeza que eu também estou contribuindo também para que eles evoluem na sua profissão. Então, dentro disso, é isso que eu ressalto, é isso que eu valorizo muito. A pressão, especificamente a minha, é desde o dia 16 de dezembro, que eu tenho que ganhar, porque eu estou dirigindo um grande clube, um clube com uma história imensa, que entra para ganhar em todas as competições, então essa pressão para mim não tem problema nenhum, só me fortalece, só me dá ainda mais gana, ainda mais vontade. Mas eu sou muito grato e sou muito feliz de estar dirigindo um grupo de jogadores, um staff como nós temos, um grupo de apoio como nós temos, como nós temos hoje no Atlético Paranense. Quem também concedeu a entrevista coletiva após a partida foi o volante Fernandinho. Ele que foi titular mais uma vez do Atlético, é o pilar desse time, insubstituível, e que completou ontem 38 anos de idade. Fernandinho que nasceu dia 4 de maio de 1985, jogando aí em alto nível, com 38 anos, uma Libertadores da América pelo furacão, o Fernandinho estava bastante emocionado e falou sobre mais esse momento marcante em sua carreira. Acho que foi uma vitória importante, acho que pelo contexto do grupo, a gente assumindo a liderança agora de forma única, né, só nós aguardando a liderança, então nos dá uma tranquilidade maior para os próximos jogos, sabendo agora que nós temos dois jogos em casa e diante da nossa torcida, a gente sabe a força que é jogar na Arena da Baixada. Então vamos tentar conseguir essa classificação o mais rápido possível e aí dar mais tranquilidade para continuar esse trabalho. Em relação a uma vitória no dia do meu aniversário, acho que é importante, me deixa muito feliz, muito contente. Os jogadores me deram essa vitória de presente, a comissão técnica, o clube todo em geral, então é um motivo de alegria e satisfação poder estar passando um aniversário com pessoas especiais e num dia muito especial para mim e para a minha família.